Juntos seremos invencíveis. Quem disse isso foi o presidente Lula, quando eu tive a honra ao lado dele de participar de dois eventos importantes no Paraná. Estivemos juntos em Curitiba, estivemos juntos em Londrina, num evento muito importante, onde nós, mais uma vez, mobilizamos forças para a criação dos comitês populares de luta. No Paraná já são mais de 120 comitês. Quero agradecer muito porque vi que grande parte desses comitês de luta estão vinculados com a nossa pré-campanha, com o nosso mandato de deputado federal. Logo, chegaremos aos 5 mil comitês em todo o Brasil, que é o desejo do presidente Lula, que é importante para nós não só ganharmos as eleições em outubro, mas para nós podermos ter força popular para governar de fato o país e fazer as mudanças amplas, necessárias, que o Brasil precisa de uma vez por todas. Participe, crie na sua cidade, na sua região, no seu segmento de atuação, também um comitê popular de luta. Música Música